Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Rádiz e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje é um vídeo não muito feliz, talvez. Hoje vamos falar aqui de jogos que estão extremamente caros, jogos que são extremamente caros e que não valem de forma nenhuma o valor deles que são cobrados. Jogos que não valem o seu custo-benefício. Alguns jogos podem ser de fato bons, interessantes, mas o valor que é cobrado neles definitivamente não justifica. E sim, eu sei que a gente está passando por épocas de dólar alto e tal, mas existem alguns jogos que mesmo com dólar alto o valor não bate. Mesmo se o dólar tivesse 7 reais, o valor talvez nem bata, porque é bizarro e não vamos chegar nos 7 reais, por favor. Então vamos falar dos jogos que estão absurdamente caros, inclusive os jogos da PSN principalmente, que estão com um preço muito bizarro e não faz o menor sentido. Então a gente começa a ouvir esse like, se inscreve no canal e vambora. Bem, eu decidi começar com jogos que parecem ser meio meme, tá? E são jogos da Steam e depois a gente vai para os jogos da PSN. Para poder deixar vocês mais relax, porque o que vem a seguir é mais sério. Vamos começar com um joguinho maravilhoso, meu amigo. Um jogo chamado Barbarian Adventure. Você vai controlar um personagem ao redor de um mapa onde tem vários inimigos. É um jogo, se você for ver, tecnicamente mega avançado. A animação dos personagens, tudo aqui é de última ponta. Então será que o preço justifica? Pois é, esse jogo maravilhoso, chamado Barbarian Adventure, está custando 350 reais. 350 reais. Esse jogo aí que vocês estão vendo na tela mesmo. É, ótimo preço, excelente. Aposto que esse jogo aqui vale comprar preço cheio. Nem espera promoção, velho. Que meu amigo do céu. Outro jogo mega maravilhoso aí, é esse jogo aí de um pintinho colocando ovos na tela. Só ele só faz isso, é um pintinho botando ovinho. Que fofinho, que maravilhoso. Para quem tem filho aí, ou irmão mais novo, provavelmente conhece isso aqui. Isso aqui é um jogo que tem no Peppa Pig, velho. É um episódio, eles abrem um jogo no computador lá e é esse jogo que roda. E os caras reproduziram o jogo no PC. Pô, legal, mano. Interessante, vou mostrar para as crianças, né? É, talvez tenha que dar de presente equivalente a três natais. Porque o jogo custa 350 reais. Um jogo de botar ovinho do pintinho da Peppa Pig. Ah, muito bom. Muito bom mesmo. E agora vamos para os jogos aqui da PSN que aumentaram de preço. Tem uns que realmente não bate o preço do dólar. E tem outros que bate. E o jogo simplesmente não vale a pena. Porque o preço realmente é absurdo. O primeiro jogo aqui é o Conan Exiles. A edição completa. Bem, você já deve ter conhecido o jogo Conan Exiles aí. Um jogo de exploração, né? E você faz muita coisita no jogo. Se eu não me engano, ele foi dado de graça. Eu não lembro se é a Epic deu ou desistiu de dar. Enfim, é um jogo interessante. Ele tem um combate até legal. E, porém, né? A edição Complete Edition está custando 644 reais. 644 reais na edição completa de um jogo. Esse é de hoje o jogo mais caro disponível na PSN ali. Como um único jogo. 644 reais. Muito caro. Esse valor simplesmente não justifica. Por mais que o jogo seja interessante, não vale. Não vale. Definitivamente não vale esse valor. E o pior é que esse aqui não é simplesmente por causa do Brasil. Sim, é por causa do Brasil, porque o dólar está alto. Mas, se você converter o preço em dólar, a galera está tendo que pagar por essa edição 120 dólares. É um preço muito acima. É o dobro do preço de jogo base, né? De um jogo triple A base. Então, mesmo assim, lá fora esse valor não se justifica tanto. Ele é muito acima da média. É muito caro. E também, acredito lá fora, que mesmo em dólar é o valor mais alto. O jogo mais caro da PSN. Esse aqui, por mais que seja um jogo legal, esse preço fora de questão para mim. E, definitivamente, cara, não vale o custo-benefício. Agora, vamos começar com os valores injustificáveis, né? O primeiro é Call of Duty Ghost, edição de ouro. Está custando 529 reais. Pô, beleza, né? Esses jogos de lançamento, eles custam mais ou menos esse valor, a edição deluxe. Porque o dólar realmente está alto. Mas, peraí, Call of Duty Ghosts não é de 2014? Pois é, mano. Você vai pagar a edição de ouro de um jogo de 2014, 529 reais. Hum... Eu estou achando que alguém está imitando a dona Nintendo, hein? Porque, meu amigo... E isso aqui simplesmente não faz sentido. Porque lá fora, ele está custando 60 dólares, né? Uma edição de ouro, mesmo de um jogo antigo. Ela está custando o preço do jogo padrão ali, 60 dólares. E não venha falar que é o dólar. Porque não faz sentido. Primeiro, que é um jogo velho. E segundo, que o Far Cry 6, um jogo que ainda vai lançar, né? Que é extremamente recente. Está custando 60 dólares. E é vendido por 280, mano. Não justifica o dobro. Dois jogos de 60 dólares. Um é o dobro em reais. Por quê? Então, esse jogo aqui definitivamente é bizarro o preço. Não vale a pena. E não é o único Call of Duty que tem esse problema. Porque o Advanced Warfare, ele está custando 530 reais também, mano. Olha isso. Jogo de 2015. Outro jogo que não justifica esse preço. É óbvio que não vale vender o seu rim para comprar um jogo de 2015, né, mano? E muito provavelmente ele aparece em promoções aí com 80% de desconto. Então, mano, eu não sei quem compra isso, né, com esse valor. Se tem gente que realmente faz isso ou é louco o suficiente para comprar ainda mais um jogo antigo de Call of Duty. É, muito bizarro esse preço. E temos aqui Tokiden Kiwami. Esse jogo, ele é bem, bem mesmo parecido com Monster Hunter, com a série de jogos Monster Hunter. Um jogo lançado em 2015. Só que diferente aí de você caçar os monstrões, aqui é algo um pouco mais oriental. E aqui você caça a grande ameaça que são os Onis. Então, são os demoniões aí. Mas ele tem muita, tipo, muita inspiração mesmo em Monster Hunter. Porém, né, com Monster Hunter World aí competindo e com preço muito mais barato. É óbvio que esse jogo, por mais que ele seja legal, não vale 494 reais. É, e ele tá 60 dólares na versão em dólar mesmo. Então, também, não justifica o preço em real. É um preço extremamente abusivo, bizarro e muito acima mesmo do que deveria ser cobrado, né. Também não entendi o porquê que esse jogo é tão caro. E ainda mais, né, com o Monster Hunter aí. Pra que que você vai comprar Tokidenkiwami, um jogo com uma pegada ainda mais antiga, né. Tipo, mecanicamente, graficamente, do que o Monster Hunter. Realmente, eu acho que é pra não vender o jogo isso aqui. Não é possível. E por último aqui, na PSN, né. Nós temos um jogo da geração passada. Tecnicamente, que ele foi Croygen. Assassin's Creed Black Flag. O meu jogo de Assassin's Creed favorito. Com uma pegada muito mais pro lado dos piratas do que pros assassinos. Um jogo que eu, tipo, adoro, de paixão. Mas é óbvio que eu não recomendaria pra nenhuma alma viva a Gold Edition dele, que custa 411 reais, né. O jogo de 2013. É o mais velho aqui da PSN por 411 reais. E ele está 50 dólares aí. Se você multiplicar por 5, daria 250. Multiplicasse um pouco mais por 6, por 7, ainda não bateria esse valor. O que é muito alto, muito acima. Então é mais um jogo aí que o preço, em real, foi inflado de uma forma absurda. Sem o menor sentido. E também, consequentemente, não vale seu tostãozinho suado. E não pode faltar um joguinho que meio que virou meme no Switch. E não, eu não tô falando mais do The Real Stars. Embora ele poderia talvez ser incluído aqui. Mas temos o The Witcher 3, né. Que foi lançado no Nintendo Switch pela bagatela de 350 reais. Tirando alguns jogos ali de esporte que, às vezes, tem uns pacotes loucos que ficam com um valor absurdo. The Witcher acaba se tornando praticamente o jogo meio que popular mais caro aí vendido na plataforma pelo Switch. O que é um preço muito absurdo, cara. E, tipo, a Nintendo, ela tem alguns preços altos. Só que os preços dela, de jogos lançados, é basicamente o preço da concorrência. 250, 300 reais. É esse preço que a gente encontra hoje na concorrência. O grande problema do Switch é que, com o tempo, esse preço não decai nem um pouco. Não tem grandes descontos nas promoções da Nintendo. Então, acaba que esses jogos são sempre muito caros. E The Witcher é um desses. Enquanto você encontra a versão a mesma por 200 e poucos reais, que é quase 150 reais a menos. Você ainda encontra promoções em que o jogo cai, às vezes, até pra baixo de 100 reais ou perto disso. Então, é um valor muito alto e não vale de forma nenhuma. A não ser que você não tenha outra forma de jogar um The Witcher 3 com gráficos reduzidos por 350 reais. E aí, baby, eu queria dizer esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Antes que vocês me chamem de cachista, eu não coloquei jogos da Xbox porque eu não achei. E o segundo é que a loja da Microsoft não te deixa filtrar por preços mais caros de todos. Então, você não consegue ver os jogos que estão mais caros ali na loja. Pelo menos, eu não achei uma forma de conseguir fazer isso, tá? Então, por isso que eu não coloquei o Xbox aqui na lista, tá? Então, eu não sei se ele existe em alguns jogos meio que fora da rede também, igual aqui com os preços mega em cima. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, se inscreve no canal. Deixe um beijo, um abraço, um beijo no popô. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. E fui!